Bom dia aos companheiros que acompanham o Sinal 24 Horas da COTV e mais um Boletim de Notícias Urgentes. Aqui na sua TV revolucionária, lembrando sempre, se inscrevam no canal, sejam membros, ativem o sininho aí embaixo e nos ajudem a divulgar os materiais das nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook e se possível façam uma assinatura solidária no Diário Fausa Operária, o Diário Revolucionário. Foi atacado no último período aí por hackers de extrema direita. Mais uma notícia dessa quinta-feira, dia 10, nesta manhã, a Lava Jato do Paraná deflagrou mais uma operação que investiga possíveis fraudes em operações de câmbio comercial entre 2008 e 2011. A sede da Petrobras é um dos alvos desta operação, pois a estatal teria contratado o Banco Paulista de São Paulo para fazer operações que, segundo apontaram as investigações. A Lava Jato afirma que o prejuízo pode ter sido em torno de 18 milhões de dólares e o juiz Antônio Bonatti determinou ainda o bloqueio de ativos investigados no Brasil e no exterior com limite de 97 milhões de reais. A Polícia Federal também afirmou que o esquema consistia em sobretaxar as operações acima dos valores de mercado do contrato com a estatal para inflar o lucro do banco. A corporação suspeita de pagamento de propina para funcionários da Petrobras abre aspas As investigações visam ainda a comprovar a prática de lavagem de dinheiro porventura praticadas pelos investigados seja através de movimentações de valores no Brasil e no exterior mediante o uso de offshores subfaturamento na aquisição de imóveis e negócios interposição de pessoas em movimentações de capitais utilização de contratos fictícios de prestação de serviços firmados entre o banco e empresas dos colaboradores envolvidos assim como o grau do vínculo associativo mantido por todos fecha aspas é importante aqui assinalar que essa investigação está pegando um período aonde a Petrobras e o Brasil eram comandados pelo governo do PT então aparentemente após no dia de ontem também a invasão de escritórios do advogado Zanin do ex-presidente Lula é analisar aqui que isso está claro que é mais um avanço contra o PT para atacar o partido prestes a chegar nas eleições como foi feito no golpe contra Dilma e nas últimas eleições contra Lula que foi preso sem provas e mais avança no sentido de toda a América Latina de perseguir a esquerda criminalizar o partido e acabar com as organizações dos trabalhadores bom dia